Um hotel diferente? O El Royale é um estabelecimento de dois estados. O senhor tem a opção de ficar no grande estado da Califórnia ou no grande estado de Nevada. E um mistério? O que está fazendo aqui, padre? Aqui não é um lugar pra um padre, sabe? Você me vigiou? Eu só observo que eles me pedem. Eles quem? A gerência. Não é exatamente um lugar cinco estrelas. E olha que Chris Hemsworth fez reserva. Boa noite. Temos um problema. Amanhã, depois do BBB. Maus momentos no Hotel Royale. Eu não sou padre de verdade. Não tinha. Na sua tela querida.